A vida do jovem Pablo Rangel dos Santos mudou radicalmente, depois que foi diagnosticado com leucemia aguda. Ele depende completamente de um desconhecido que faça duas doações essenciais para a sobrevivência dele, de sangue O positivo. O jovem Pablo é morador de Rolim de Moura e segue internado no Hospital Regional em Cacual. A campanha realizada com a iniciativa de próprios populares teve o apoio de muitos doadores. Graças a Deus nós tivemos uma procura muito boa em nome do Pablo. Todos esses doadores serão creditados essas bolsas para o Pablo, porém nem sempre ela vai ser utilizada nele, graças a Deus. Então essas bolsas estarão disponíveis para a Emo Rede, para quem precisar. E isso é muito bom, porque em nome do Pablo nós conseguimos, estamos conseguindo manter o nosso estoque relativamente bom para dar suporte ao restante da Emo Rede. Porque por conta da pandemia, infelizmente os nossos doadores vieram em pouca quantidade esses últimos meses e isso causou uma grande deficiência no nosso estoque, principalmente no restante de Rondônia, que dá assistência aos nossos pacientes graves, Porto Velho, Cacual, Ariquemes, onde tem as UTIs. Então nós precisamos de uma quantidade de sangue. E o Pablo está sendo ajudado e nos ajudando, porque a gente sabe que ele não vai precisar desse quantitativo, graças a Deus. Mas graças a essa campanha que a população fez, a gente está conseguindo manter o nosso estoque. Andressa Bianchi, estudante de 23 anos e moradora de Rolim de Moura, fala da importância da doação. Eu conheço o Pablo, ele é amigo nosso em comum, e daí eu fiquei sabendo, aí vim fazer a doação, que é o mesmo tipo sanguíneo meu. A gente nunca sabe o dia de amanhã, hoje foi ele, amanhã pode ser nós, então a gente sempre tem que estar ajudando. Quem puder vir, sempre está precisando de sangue aqui, a gente sempre vê as notícias, então quem puder, bora fazer. O caso de Pablo não é um caso isolado. O Hemocentro salienta que a população precisa continuar se conscientizando e se motivando para poder estar realizando as doações, pois muitas pessoas estão em tratamento e às vezes não encontram a tipax sanguínea correta. Como é uma reposição, pode ser qualquer tipo de sangue, não só o O negativo, mas o O positivo, como é o caso do Pablo. Mas que seja O negativo, A, B, todos os tipos de sangue são muito bem-vindos. Da mesma maneira que o Pablo está precisando, segundo informações da população, outros pacientes também estão precisando. A gente não pode esquecer dos acidentes, a gente não pode saber dos outros problemas de saúde. Então, existem outras pessoas que também estão precisando desse sangue. A gente não pode esquecer dos acidentes, a gente não pode esquecer dos acidentes,